Sou o Exu, trabalho no canto, quando canto desmancho quebrando Sete cordas tem minha viola, vou na gira de lenço e cantor Sou o Exu, trabalho no canto, quando canto desmancho quebrando Sete cordas tem minha viola, vou na gira de lenço e cantor Viola é fridente, cigarra é charuto, bebida é marato Sou sete da lira, tentuba inimigo, ponteiro de aço Viola é fridente, cigarra é charuto, bebida é marato Sou sete da lira, tentuba inimigo, ponteiro de aço Sou o Exu, trabalho no canto, quando canto desmancho quebrando Sete cordas tem minha viola, vou na gira de lenço e cantor Sou o Exu, trabalho no canto, quando canto desmancho quebrando Sete cordas tem minha viola, vou na gira de lenço e cantor Viola é fridente, cigarra é charuto, bebida é marato Sou sete da lira, tentuba inimigo, ponteiro de aço Viola é fridente, cigarra é charuto, bebida é marato Sou sete da lira, tentuba inimigo, ponteiro de aço Viola é fridente, cigarra é charuto, bebida é marato Sou sete da lira, tentuba inimigo, ponteiro de aço